Olá amigos, neste momento vamos a mais uma reflexão da Palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida, para as nossas vidas. Estaremos meditando hoje alguns versículos do Salmos 46. Mas antes de começar a fazer a explanação, gostaria que fizesse parte desta plataforma se inscrevendo. Se você não for inscrito, se você ainda não for um inscrito, ative também o sininho para que você receba todas as novidades postadas. Não esqueça também de deixar o seu like, ok? Muito obrigado e que Deus abençoe. Vamos para a Palavra, Salmos 46, versículo 1, diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares, ainda que as águas se tumultuem e espumejam. E na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde a antemanhã. Bramam as nações, reinam-se, se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Versículo 7, diz assim, o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Queridos, este é um Salmos dos filhos de Corá, em voz de soprano. É um belíssimo Salmo que expressa a grandeza de Deus sobre nossas vidas. Os filhos de Corá, como o salmista Davi, todos eles enfrentaram diversas dificuldades, diversas perseguições de inimigos, mas eles realmente sabiam de que Deus estava do seu lado. Por isso, eles fazem esta oração de reconhecimento da presença de Deus, da bondade de Deus, do refúgio que eles poderiam estar realmente buscando no Senhor. Porque Deus é aquele que está sempre do nosso lado. Não importa quais sejam as circunstâncias da vida pelas quais eu ou você estejamos passando. É importante que se lembre que Deus está sempre do nosso lado. Ele é sempre o nosso refúgio. Ele é sempre a nossa fortaleza. Em qualquer momento, Ele será o nosso socorro. Portanto, lembre-se disso. Você nunca está sozinho. O Espírito Santo de Deus está contigo. Os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor. E Deus jamais te deixará sozinho. Lembre-se sempre disso. Sempre que você se sentir afogado por qualquer situação da vida, se sentir atribulado, se você se sentir realmente passando por uma situação difícil financeira, psicológica, mental, ou uma situação de qualquer adversidade da vida. Lembre desses salmos. Lembre-se de que Deus é o seu refúgio, é o nosso refúgio, e é a nossa fortaleza. E Ele está sempre do nosso lado. Esta é a mensagem de hoje. Que Deus possa abençoar poderosamente a sua vida. É uma mensagem curta, mas que você possa refletir na presença de Deus em todos os momentos da sua vida. Que Deus abençoe. Em nome de Cristo. Deus abençoe.